Eu já moro em Dublin há mais de quatro anos e por três anos eu me programei para estudar aqui. Levando-se em consideração que o ensino superior é um investimento, entender procurar por uma universidade que fosse me dar um maior suporte, uma maior estrutura. E a Griffith, sem sombra de dúvidas, é esse lugar. Aqui você precisa do IELTS ou do Cambridge para você poder entrar na faculdade, mas eles realizam um teste interno, que foi o meu caso. A prova é online, não tem prova oral, mas tem a parte de use of English, listening, grammar, tudo está incluso nessa prova. Eu tinha um inglês, mas o meu nível era básico. Eu precisei continuar com o meu inglês durante um tempo. Se você tem alguma dificuldade, principalmente em textos acadêmicos, eles te dão esse suporte. Cada professor traz um material diferente. Tem professores que fazem apresentação em sala de aula e eles disponibilizam todo esse material, aula por aula, semana por semana. E isso facilita muito na hora que a gente está acompanhando a matéria, já faz uma anotaçãozinha do lado, já grifa alguma parte importante que o próprio professor já fala. Existe também uma biblioteca online, então a gente pode ter acesso a livros, a outros livros que na biblioteca presencial a gente não encontra. O pessoal lá, se você está precisando de algum artigo específico, o próprio staff da livraria te ajuda a buscar isso, a procurar. A maioria dos meus professores são irlandeses, mas tem professores franceses. A escola, inclusive, tem um convênio com a faculdade da França, então tem muitos alunos da França que vêm para cá. Você aumenta seu network, você faz contato com outras pessoas. Durante a sua história, Griffith é concentrado em acreditações no nível mais alto. A maioria dos nossos doutros são acreditados pelo governo do irish governo, qualificações e qualificações de qualidade de segurança de Ireland. Ele validou nossos cursos de doutros e, como resultado, eles são reconhecidos sob o processo de Bologna durante a Europa e, indeed, em uma base mundial. E os professores, eles pedem para que sempre o estudante, caso tenha alguma dificuldade, caso não entenda alguma coisa, envie e-mail para eles ou contactem eles para tirar essas dúvidas e tudo mais. Eles são abertos. Na verdade, eu comecei fazendo o curso de mestrado. Eu acreditei que eu não tivesse ainda a experiência profissional necessária para fazer o MBA. E, conversando com o meu professor de International Strategy, eu descobri que eu já estava apta. Então, assim, eu precisei de uma ajuda para poder montar o meu currículo. Enviei para a diretora e, assim, foi aprovado. Então, eu troquei do mestrado para o MBA. Eu tive uma matéria que chama Global Branding. É uma matéria mais ligada para a área de marketing. E eu participei de uma campanha real feita pela Unilever, que tem parceria com a Griffith College. Então, assim, a gente preparou todo o material, a gente fez toda a pesquisa e é uma campanha que está no ar, sabe? Uma campanha que, de fato, rodou. Então, assim, é bem bacana você ter a experiência de estar aprendendo e entregar o produto já pronto para o cliente e ver que é uma coisa que deu certo. O campus de Dublin oferece uma estrutura bem bacana. A gente tem hoje o restaurante e tem o Starbucks. Tem alguns laboratórios de informática que o aluno pode ter acesso até 24 horas por dia. Então, eu ficava, às vezes, até 3, 4 horas da manhã me preparando para a prova. A biblioteca em si, que é um espaço, assim, fundamental para os alunos. Tem a Student Union, que é um lugar onde os alunos podem interagir, podem fazer um lanche. Tem até o feito no room, se o aluno gosta mais de se exercitar. A faculdade oferece uma estrutura que, se você quiser, passar o dia todo na Griffith College, você pode. Estou muito feliz, eu acabei meu curso, alcancei minha meta, consegui estudar numa faculdade de qualidade, renomada. Uma experiência de estudo no exterior vai agregar muito, não só no meu currículo, mas para a minha carreira. Most important now, for any young student, to realize that the world is a small place. That their future lies not just in their own country, their future lies in the global world. E aí E aí E aí